Olá, amores! Tudo bem com vocês? Eu já tô aqui pra compartilhar um pouco sobre um kit que eu adquiri pra agregar ainda mais os meus tratamentos faciais. E eu tô gostando tanto que eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho que quando a dica é boa, a gente compartilha. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre este kitzinho aqui, ó, que é Labial, que é o Sweet Lips da Tulipia. Esse kit eu já comprei imaginando agregar ainda mais os meus tratamentos faciais em sentido de agradar a minha cliente. Semana passada eu fiz muitas limpeiras de pele, foi a semana da limpeza de pele, então eu acredito que eu fiz umas 6 limpeiras de pele em todas. Nossa, que delícia! Nossa, você mudou sua limpeza de pele? Elas perceberam que eu fiz algo a mais e elas gostaram daquilo, sabe? E eu gostei também de tratar os lábios como o rosto mesmo, tratar o rosto como um todo, né? Colocar os lábios também na parte de tratamento. Eu adquiri o kit já pensando em colocá-los nos meus tratamentos faciais sem cobrar nada a mais. Eu quis colocar como um agrado pra valorizar ainda mais os meus procedimentos, tá? Então fica a critério de vocês, se vocês querem vender protocolo separado, se vocês já trabalham com protocolos labiais, é maravilhoso. Porque sabe o que é mais gostoso? É o gostinho de infância que esse kit traz. Tem muito gostinho de babaloo, então de tutti-frutti. É muito gostoso, conforme você vai fazendo, vai te dando aquela nostalgia. Então a cliente lembra também de coisa boa, sabe? Tô apaixonada e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, porque o procedimento dele é muito rápido, muito simples. Vai pouquinho produto, o esfoliante, eu usei em seis, vocês verão que ele tá cheio ainda. Rende bastante. E você agrada o cliente, o cliente vai perceber que você tem o diferencial, que você é diferente das suas concorrentes. Então, quer saber um pouquinho mais como que eu faço? Vem com o livro. O esfoliante foi desenvolvido com aroma e sabor agradável de tutti-frutti, lembrando bastante o babaloo da infância. E os ativos de manteiga de karité, óleo de coco e óleo de jojoba, mantém a hidratação natural e promove rejuvenescimento labial. Através de micro esferas esfoliantes com alta capacidade de abrasão, esfolia sem engredir os lábios, conferindo maciez e toque aveludado após a aplicação. Já o gloss labial com ácido hialurônico Dragulus Blood LP e DMAI, que promovem sensação de preenchimento, aumento de volume e hidratação imediata para os lábios. Com textura leve e confortável, auxilia na nutrição e maciez e brilho dos lábios, sem deixá-los pegajosos. É delicioso! A prática eu começo pegando um pouquinho do produto, pode ver que ele vai render demais, porque você precisa pegar realmente uma pontinha do produto e aplicar nos lábios do cliente. Eu optei, como eu estou de luva, aplicar nos lábios e pedir para o cliente fazer movimento com a boca, como se estivesse passando um batom. Então a cliente vai passando, passando, em algum determinado momento eu peço para ela parar e aí eu tiro só o excesso. Se ela ingerir, não tem problema. Esse não tem nada que faça mal, tá? Passa, aí eu retiro depois com um paninho úmido ou você pode tirar com algodão, gás, o que achar melhor. O legal é que só de passar o esfoliante você já sente a diferença nos lábios, ele já fica mais macio e delicado. Depois de retirar o esfoliante, a gente vai vir com a parte da hidratação com o gloss. Eu optei também em passar com a pontinha dos dedos, já que eu estou de luva, mas você pode fazer tanto a esfoliação quanto aplicar o gloss. O cotonete dá super certo também. Depois de aplicar, eu deixo a cliente do jeito que está, ela vai embora hidratada com os lábios lindos, maravilhosos. Amores, vocês viram como na prática dá diferença? Na hora que você passa o esfoliante, depois passa o gloss, já dá um volume, já dá uma sensação bem diferente, sabe? De olhar. Então, as clientes estão amando. Você, já conhecia essa linha? Não estou ganhando nada para gravar esse vídeo, estou gravando de todo o meu coração para compartilhar com vocês. dica boa, dica que a cliente percebe que você está cuidando dela com um diferencial. E se você tem uma dica aí também que você faça, as clientes gostam, por favor, compartilha aqui com a gente, que é sempre bom a gente aprender algo a mais para levar para os nossos clientes o melhor. E também não posso finalizar esse vídeo sem convidar você para ir na nossa parceira Beleza10, o link está aqui embaixo. Se você nunca comprou lá, para a sua primeira compra, usando o nosso cupom LADOARTE, você ganha 10% de desconto. E lá vocês encontram muitas opções de produtos maravilhosos, de qualidades, com preços excelentes. E também tem vários frete grátis para muitas regiões. Então, corre aproveitar, o link está aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado da dica, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau.